Papamag, cala e vou se apaixonar Empurra, empurra, empurra Dá empurradinha, dá empurradinha nelas, dá empurradinha nelas Se você estiver passando pra quem está na censura Ela nem vou notar Mas se você estiver partado com o putinho, a cabeçada Ela é golfinha e pacenta Empurra, papamag, cala e vou se apaixonar Empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra Segura de Deus, tá no go... Tá todo mundo cansadinho, né? Tá cansadinho? Ainda nem começou Ainda nem começou Só porque o seu coro apertou de bobeira Só porque o seu coro apertou de bobeira Toma a begalada, danada Só porque o seu coro apensa que eu tô de bobeira Vou pegando as novinhas Só porque tô com dinheiro Se você quer sair comigo Vem, mas vem perder na linha Vem, 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 vem Vem, 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 Eu tô dancendo a pelereca, eu tô dancendo a pelereca aqui, ó. Feito gris! Tá gostando? Fica em mim, fica. Fica em mim, fica. Fica em mim, tá gostando. Tá pesada, tá pesada, tá pesada, tá pesada, tá pesada. Esse sítio, você vai se apaixonar. Alô, viu? Tem alguma novinha, tem alguma novinha sentada no sofá? Tem alguma moça aí? Não é moça? Tem palacocha aí? Tem palacocha aí? Tá bacana, cara roxa, eu gostei daquela moça que saia lá pra conversar. Ela gostou da ideia, temurosa e tem que ficar. Eu levei ela pro hotel pra gente transar. Tá hora do finalmente manda ela tirar a roupa. Tá palouco e não dá. Por quê? Tem uma moça só por sua boca, o beijo é da boca. Fio com leite, moça, é palacocha. Toma a pala, poxa. Se tem uma moça, toma, galera. Toma a pala, toma. Tem uma moça. Fio com leite, moça, é palacocha. Só toma, toma. Só toma, toma. Só toma, toma. Tá bacana, tá roxa, eu gostei daquela moça que saia lá pra conversar. Ela gostou da ideia, temurosa e temurosa e tem que ficar. Eu levei ela pro hotel pra gente transar. Tá hora do final, fez e bater a roupa. Ela falou que não dá. Por quê? Tá moça, não posso. Dá valor, é paloco. Dá valor, é palacocha, me deu até calor, me deu até calor na minha. Quer vovô, quer pegar vovô, rapaz? Deixa o vovô tá de bombeira. Tá apertando o vovô, tá de bombeira. Por quê? Vou começar a brincadeira, né, Nadine? Deixa o querer, deixa o querer. Então toma, tá bacana. Toma, tudo. Vai tomando, 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 vai eu quero mandar também alô, pessoal de Recife, pessoal lá de Recife, eu gravei, eu gravei um clipe com o pessoal lá de Recife lá, cheguei lá, fui muito bem recebido, Chapchenco, eu sou tão calado, e aí, Recife, um beijo no coração de vocês, a galera também, povo também de BH, Cuiabá, São Paulo, Brasília, meu Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro continua lindo, o meu Brasil continua lindo, eu amo esse povo brasileiro, quem não gosta de gente, não gosta de ti próprio, é por isso que eu gosto de gente, eu te amo, eu falo assim, pra mim, alô, viu, pra quem não sabe, alô, viu, eu te amo também, eu também te amo, é desse jeito, eu quero que você venha, venha se tem, livre pra voar, quero voar, quero voar, é uma canção, que conta um pouco da minha história, da minha vida, fui composta por Massinho, alô, Massinho, Massinho também tá assistindo a nós, tá lá fazendo uma festa, sem refrigerantezinho, com a sua família, só no gostosinho, Massinho, eu te amo de paixão, você é um cara que, se o funk hoje tem um colibri, agradeço a você, foi promissor de tudo isso aí, da minha vida, pra quem não sabe, colibri, antes de cantar funk, eu era sabista, ela não sou sabista, eu sou samba, eu sou a música, eu sou o funk, eu sou o forró, é, eu gosto de música, então eu nasci pra pau, pra interagir com o ser humano, com o público, um povão, eu gosto de ver o povo sorrir, quem tiver triste, assiste colibri, nunca mais vai parar de rir, e quem tiver com vontade de tirar sua vida, enquanto colibri, nunca mais você vai pensar mais nisso, porque é alegria, é alegria, o amor que a gente leva, o amor que a gente leva, não dê preso, foda, por favor. Alô, banco 1, alô, banco 2, alô, banco 3, alô, banco 4, alô, patiri, alô, 10 de e EVBRO, 5, alô, banco 3, alô, banco 3, alô, banco 3, alô, banco 3, alô, RAL BOC, ohow, MÚSICA 3 que diz o McGill, mai?」, da minha opção, mais amor 5, JOHN STÖ� 2, alô, banco 3, theoretically, Viva da Pazela, tenho amor por ela Sempre sonhando em colombia Tanto sou um bilhão que não acogressei Hoje eu tenho meu lugar Comecei com samba, eu também sou fã Levo minha vida sim Mas colhei um banque, fiquei radiante Hoje eu sou corível Quero voar como um passarinho Quero ser livre como um corilhinho Eu quero amor, quero carinho Eu quero paz e ser feliz Quero voar como um passarinho Quero ser livre como um corilhinho Eu quero amor, quero carinho Eu quero paz e ser feliz Paz Paz Amor Carinho Tudo chegou a todos Uma só palavra Deus Jesus é o teu nosso lugar Liberdade, liberdade, liberdade Dispressão Liberdade de iripim contrario Liberdade, liberdade Sou de governante Para que eles mais fortes como o povo da favela Dê liberdade, dê liberdade, dê liberdade A nossas crianças Que eles possam ter uma boa escola A família do cabelo Sente que eu sou Eu sonho com o mundo sem facção Liberdade Eu aplaudo vocês, meu povo Meu Brasil Eu sei que vocês estão aplaudindo O colibri Mas eu quero aplaudir a vocês Eu Aqui de pé A galera de fundo que tá aqui A galera toda dentro da produção Por favor, assa uma palma aí Pro nosso Brasil É pra eles É pra vocês Muito obrigado pela oportunidade Obrigado pela oportunidade De me deixar Agora nesse momento aqui Invadir a casa de vocês Pra transmitir tudo isso Que eu sinto que Eu não sei falar muito Assim, entendeu Certinho não Eu sei cantar Mas o que eu tô falando Vem do coração Vem do coração É amor Tô emocionado Tô emocionado Tô emocionado Muito com saudade Saudade dos palcos Saudade de vocês Da alegria de vocês Que vocês transmitem pra nós Artista Eu quero lhe dizer também Aproveitar Falando em artista Tem muitos aí Que não são artista Porque artista de verdade Ele não maltrata Ele não vira as costas E pensa que é Deus Pensa que é superior Pensa que é melhor Do que os outros Não é não Não é não A oportunidade primeiro Vem de Deus Ou de qualquer seja A religião Mas todas as religiões Nós temos que respeitar Respeita as suas religiões Todo mundo em prol De um Deus Aquele Deus sem rosto Que você não desabafar Queria tanto desabafar com você Nesse olho aqui Esse olho mágico Esse é o olho mágico O olho maravilhoso Dessa câmera Não pode ter nem muita câmera Tem que estar aqui Pertinho Assim Entendeu Não pode ter Muito espaço Mas esse espaço aqui Vocês podem ter certeza Que ele está grandão Ele está grandão Porque nós estamos falando Que esse olho aqui Falando pro mundo Falando pro mundo É com sinceridade É dessa forma DJ Esquenta o prato Esquenta o prato Esquenta o prato Tem alguma amante aí? Tem alguma Tem alguma amante aí? Se quiser tá me entender Tá sorrindo Tá dando risadinha agora Não tá não? Sai de lá da amante E lá vem minha mulher Sai de lá da amante E lá vem minha mulher Ela não gosta de palha Ela dá um chocô na cara Ela tá acabando a campanha Ela anda de palha Ela anda de palha Ela anda de palha Ela vai botar tua cara É melhor que me citar Que você vai se dar A ver a doer Sai do ar da amante E lá vem minha mulher Sai do ar da amante E lá vem minha mulher Ela tá tentando Minha mulher luta de palha Minha mulher luta de palha Minha mulher luta de palha Minha mulher é faça preta Ela vai de pulação Ela tá bom também Foi popó que ele ensinou Ela é o popó Sai do ar da amante E lá vem minha mulher Sai do ar da amante E lá vem minha mulher O que você acontece A amante também é fã Pode ficar amante Que eu larguei minha mulher Pode ficar amante Que eu larguei minha mulher Pode ficar amante Que eu larguei minha mulher Minha mulher cheia de marra Eu mantei ela ralar A amante foi na academia E aprendeu a lutar Aprendeu lutar de dor E também no karatê Ela só dá pra boeira Ela tá aqui na cadeira Ela vai morrer de orelha Vai gritar de que ensinou Aí se acontece Vida só com minha vida Como a vida é cruel A tria virou amante A morte virou fiel Pode ficar amante Que eu larguei minha mulher Pra ficar tá comendo dela Tá comendo dela Tá comendo dela Vou botar as duas na linha Vou botar elas pra brigar Até ela te ganhar a briga Que é comigo Ninguém vai pra ir Pode ficar amante Que eu larguei minha mulher Pode ficar amante Segura aí no prato Eu como sou bom De nada Vou ficar com as duas Vou ficar com as duas Pronto Acabou o problema Acabou Tá bom Roberto Ficou bom Pra mais as partes Tadadinha Bobô Alexandre Quer falar alguma coisa aqui Quer falar alguma coisa O professor tá aqui filmando Ele também Tem uma câmera filmando Tá todo mundo aqui Adulto Dá pra vocês ver Tá todo mundo aqui filmando aqui Tô pensando aqui Um artista Eu tô me sentindo aqui Um artista Aquilo sabe Aquilo sabe Aquilo sabe Entendeu E Michael Jackson Michael Jackson No Estados Unidos Michael Jackson Com a sua dança referente Porra pra trás Mas no Brasil é diferente Colibri Porra pra frente Já empurrei o meu carrinho de pipoca Mas agora eu mudei de profissão O meu carrinho agora é de sorvete E vai ser a sensação desse verão Gostosinho, saboroso e geladinho A marca do sorvete Ela tá gostando e quer chupar Chupa, chupa, chupa devagar Chupa, chupa, para de chorar Chupa, chupa, chupa devagar Chupa, chupa e para de chorar Agora eu vou te perguntar Que sabor que você quer? Quer de frangueza? Quer de abacaxi? Quer de manga? Quer de coco? Graça carinha sua Você quer de celular? Chupa, chupa, chupa Chupa, 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 chupa Já empurrei o meu carrinho de pipoca Mas agora eu mudei de profissão Meu carrinho agora é de sorvete E vai ser a sensação desse verão Gostozinho, saboroso, geladinho A marca do fogo ouvinte Acabou junto e quer chupar Chupa, chupa Para de barca, tá gostando Chupa, chupa Para de chorar Chupa, chupa Tá gostando da minha vida Tá com a minha vida Tá com a minha vida Tá com a minha vida Isso, tá com a minha vida Isso aí Vai, chupando Tá chupando, aí É o sorvete Eu tô falando do sorvete É o sorvete Cês já tão pensando besteirinha Já tão pensando besteirinha É o sorvete Bocão, bocão Bocão, bocão Tá gostando, tá gostando Então vem Vem Janete, vem Janete Vem Janete Vem Janete Vem Janete Vem Janete Tomate e Gaciclete Bota a boca no bolete Vem Janete Vem Janete Tomate e Gaciclete Bota a boca no bolete Danete é muito gulosa Quer botar tudo na boca Ela não quer mais parar Vem Janete Vem Janete Vem Janete Quem vai chegar secrete? Acapulha do bolete Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Que é mandioca? Toma, 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 toma Tá do louco? Toma, 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 toma É que tu queria? Toma, toma, toma Que é bolete? Toma, 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 toma Que é mandioca? Toma, 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 toma Toma, toma, toma É que tá gostosinho 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 Vem na barra Gostosinho Gostosinho Assim vai passar pra chorar Gostosinho 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 P师 AdES Música Quero mandar também aqui o amor DJ Gaspar DJ Gaspar Você é um caso excepcional, te adivino muito do trabalho Tenha fé Tenha fé As coisas vão mudar, a melhor Um beijo no teu coração Calô também pra minha filha Daria presente Calô Alô, alô, alô Alô, alô, alô Essa hora gostou assim Essa parada Mácio do vinil Tem que mandar pra nisso Vamos fazer uma propaganda Tirei Mas vai ser aqui Hã Márcio do vinilão Alô, Márcio do vinilão Alô, Márcio do vinilão Mas vai parar É desse jeito Rapaziada toda de Magu Corvo de acarim Moreira, Tupo Santos Camará Fizou Aliança Fizou Aliança Serrinha Sou criança de Serrinha Pra quem não sabe, sou criança de Serrinha Sou criança de Serrinha Minha família tudo mora lá Tenho filho que mora lá Irmã Sobrinhos E a minha família é trans Alô Quero mandar um abraço Eu passei pra quem não sabe, Zé Cé Alô, Zé Cé Aquele abraço Arrindo Cruz Nós te amamos Nós te amamos e não perdemos a fé Não perdemos a fé Um beijo pra toda a família Do Arrindo Que é homem de paixão Vem tudo Todos eles crescerem Um abraço também pra toda a família do Zé Cé Essa família maravilhosa Que Zé Cá Educou muito bem Sobre educar muito bem E daquele jeito Ele é muito inteligente É um cara Que é um exemplo A gente tem que seguir um exemplo É um cara exemplar Um cara bom de coração Humilde Um cara danado É humilde Marquinhos serém Marquinhos serém Um abraço Marquinhos serém Jogador Alô jogador Essa parada Vem frente, bandeirante Meu amigo Grande, grande, grande Alô Dê Dê Alô Ilha do Bernador Tá desse jeito E aí bem Tá gostado? Fala Soares Tamo junto a galera toda que tá aí Galera Eu vou ir pra aí Daqui a pouco eu tô aí Valeu? Tamo junto Alô BH Meu padrinho Te amo de paixão Bel Te amo de paixão Desde que vem Tô voltando Pra casa Como eu disse Colibria mineiro Colibria carioca Mas tenho sangue de mineiro Mineiro é Vocês tem que conhecer o mineiro Conviver com o mineiro Que o coração Maravilhoso Sabe E a comida de lá também Não tem comida melhor no Brasil Não tem A comida mineira é melhor Aprovado Ficou aprovado Que a melhor comida é mineira Posso Eu vou nesse trem Eita, Su Mas eu vou sair assim Eu vou sair assim Pipoca, pipoca A via geladeira A via geladeira Vem pesada Vem pesada Aê novinha Nem começou a andar Já quer correr Vem aqui aprender com o seu ator Que filme pornô Toma a novinha de bobeira De cama não entende nada Fica aqui nem geladeira De cama não fala nada Não sussurra e nem geme Toma a bola gostosinho Toma aquele creme Fui até o pai de santo Falei com o seu ator Falei com a identidade Já tomei banho de amor Mas será Mas será o beredinho Mas será o trem Novinha do Novinha do Novinha do Novinha do Novinha do Um abraço dentro do coração de vocês E vamos ser assim Coribri voltou, Coribri voltou E o bari todo, o bari todo cantou Coribri voltou, Coribri voltou E o bari todo, o bari todo cantou Ninguém não acreditou que o Coribri ia voltar Coribri se bolou, mandou de se tocar Faz música de esponça, botou pra tocar Seu carrinho de pipoca foi logo empurrar Se tu quer bolete, toma que eu te dou Sai do ar da mãe que minha mulher chegou Mesmo na falsidade, essa mulher me amou Porque diz que é moça, toma palma coxa O bari todo cantou e a galera gritou Coribri voltou, Coribri voltou Coribri voltou, Coribri voltou Coribri voltou, Coribri voltou Muito obrigado, muito obrigado Deve pra ficar Deve pra ficar Deve pra ficar Deve te querer desprender A roda de funk Quando quiser desagafar É aqui A roda de funk Corra Tchau gente, um beijo, valeu